Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Douglas. Nesse vídeo eu vou estar mostrando o primeiro passo que temos que tomar para iniciar um treinamento com dog. Vou estar trazendo uma sequência de vídeo com captura de atenção, o senta, o deita, o fica e o aqui. Já se inscreve no canal, deixe o joinha, deixe um comentário para não estar perdendo nenhum desses conteúdos. Vamos embora para o vídeo. Então pessoal, muitas pessoas pensam que é só chegar e ensinar o cachorro a sentar, deitar. O cachorro aprende, aprende. Mas antes de estar ensinando o senta, o deita, o fica, o aqui, nós temos que fazer o captura de atenção. O que que é captura de atenção? Captura de atenção é o cachorro ficar 100% focado em você no treino. O cachorro sempre vai ficar focado em você. O que acontecer ele está focado. O cachorro vai ter sempre um entusiasmo para estar treinando, ele vai ter um foco, vai estar focado, você vai ser o centro das atenções para o seu cachorro e o cachorro sempre vai estar ligado em você. O que acontece, pode acontecer, mas ele sempre vai estar ligado, porque ele sabe que ele mantendo o foco, ele é recompensado. Primeiro passo, você que tem um filhote, você pega o seu filhote, coloca o seu filhote aqui, o seu cachorro vai ficar para lá e para cá. Quando o filhote olhou, olhou dentro dos seus olhos, você vai marcar com um clique. Se você não tiver um clique, você pode usar o comando verbal, o ok. E eu vou estar mostrando passo a passo aqui como que você vai fazer, com seu filhote ou com seu cão adulto. Ah, mas como é adulto, cachorro não tem idade para aprender, não importa a idade do seu dog. Gosta você começar a treinar e ensinando, induzindo que o dog vai aprender. Então vou estar mostrando como que é a captura de atenção. Olhou para mim, olhou nos olhos, marquei, o clique, não tem um clique, ok. Induzo o cachorro, sempre atrás da minha mão com petisco. Essa indução, o cachorro vai ficar sempre já sabendo que tem algo na sua mão. E essa indução é o posicionamento de caça. Você está incentivando como se fosse uma caça para ele, um petisco. Então, isso aqui é como a recompensa dele é uma caça. Você está aumentando o drive, o cachorro sempre vai estar mais disposto para fazer o exercício mais rapidamente, porque ele está com o drive alto e ele sabe que fazendo ele está ganhando a recompensa. Vou deixar ele aqui, porque ele já está acostumado. Rodou, rodou, rodou. Ok. Função sempre. Induzindo o cachorro. Você é um filhote? Ele vai querer chamar a sua atenção. Ele não está acostumado no foco. O filhote já está acostumado. Ele já fica focado. O filhote, não. Ele vai querer chamar a sua atenção. Ele pode tentar querer te morder, chorar, arranhar. Não pare. Invinore ele. Olhou em seus olhos. O cachorro rodou dentro de seus olhos. Marcou. Ok. Induzo. E isso você vai fazendo sucessivamente. Dia, uma semana, duas semanas até o cachorro já estiver bem focado, já acostumado. Parou. Você vê que ele já sabe que tipo, o cachorro vai decorar isso. Ele sabe que toda vez que ele olhar para você, ele vai ganhar uma recompensa. Então vai ficar no automático dele. Quando ele parar, estiver já bem focado toda vez, rodou para lá, rodou para cá, ele vai parar na sua frente e vai olhar. Quando olhou, você vai... Marcou. Pagou. E assim até ele já estiver bem acostumado. Quando você parar e o cachorro já estiver ali, já olhou para você, marcou. Pagou. Aí sim. Aí você vai passar para a segunda parte, que aí você vai começar a ensinar o sempre. E eu vou estar trazendo no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Para não estar perdendo essa sequência de vídeo. Para você ter um bom resultado com o seu dog. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.